Olá malta, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje nós decidimos gravar um vídeo que estivesse a ver connosco enquanto casal e falar de factos sobre nós, coisas que nós temos em comum. E se tu gostas de vídeos como este e se estás interessado em saber coisas que quase ninguém sabe ou a grande maioria não sabe, é só continuar a assistir este vídeo, deixar o teu like, o teu comentário, subscrever o canal porque é muito importante e ativa as notificações porque assim vais saber sempre que nós recebermos um vídeo novo e obviamente que as redes sociais nós temos o Instagram que é onde nós estamos mais ativos e também temos o Pinterest, nós deixamos aqui em baixo e pode lá começar o vídeo. O primeiro facto sobre nós é que a nossa maior paixão é viajar, não é segredo para ninguém, aliás nós fazemos questão de partilhar convosco todas as nossas aventuras enquanto viajantes deste mundo fora. Estamos a tentar fazer muito mais isto que é que nos espera, esperamos nós, grandes empresas de viagens. É algo que nos faz realmente felizes. O nosso segundo facto é que nós somos maníacos da limpeza. Nós gostamos de tudo particularmente limpo, gastamos muito dinheiro em produtos de limpeza e eu acho que só sossegamos realmente quando tudo está limpo. mete confusão sempre que alguma coisa está fora do sítio ou alguma coisa não está limpa. Às vezes para quem está a ver de fora pode ser até um bocadinho irritante e nós estamos sempre muito atentos e perdemos muito tempo no supermercado a chegar a isto. Ai não, mas isto cheira melhor. Ai não, mas olha só isto é novo. Temos que experimentar. Classicamente é isto. Nós divertimos-nos muito a comprar coisas de limpeza. Outro facto sobre nós é que nós já vivemos em três países diferentes, nomeadamente Portugal, porque é o nosso país de origem, foi aqui que nós nascemos. Estivemos a viver em França, fizemos Erasmus e acabamos por lá a viver um pouco e também em Basel no Reino Unido e portanto foram três experiências, aliás duas experiências, sem contar com o nosso país de origem, completamente diferentes daquilo que nós conhecíamos e que nos enriqueceram enquanto pessoas e enquanto casal. A experiência foi fantástica e só fez com que nós abriçamos mais a nossa mente e exatamente o nosso mindset e crescêssemos enquanto pessoas. Então, o outro facto sobre nós é que nós já trabalhámos no check-in e nas portas de embarque do aeroporto de Lisboa. Nós trabalhámos para uma empresa de outsourcing, mas que respondia diretamente à TAP e que foi uma experiência muito boa. Se vocês quiserem, nós podemos inclusive fazer um vídeo a falar sobre a nossa experiência, deixa aqui embaixo nos comentários se tu gostavas. Mas é uma coisa que muito pouca gente sabe sobre nós e por acaso foi uma experiência que nos fez crescer muito e nos fez aprender sobretudo muito, ainda para mais nós que gostamos tanto deste tema, não é? O outro facto de nós é que cada vez que nós vamos viajar nós temos tendência a ir ao Starbucks. Sempre que queremos uma bebida quentinha ou uma bebida gelada, porque eles também têm a opção das bebidas frescas, nós temos tendência a ir ao Starbucks, mais que não seja para conhecer o que é que existe, qual é o sortido que eles têm nos outros países. Uma coisa muito interessante é que eles, embora tenham bebidas iguais, eles fazem de maneira diferente. Eu já provei bebidas aqui no Starbucks, em Portugal, que a mesma bebida não se sabe ao mesmo no Reino Unido ou em França e acaba por ser um bocado creepy, não sei. Um sub facto sobre este facto é que nós consumimos mais Starbucks quando estamos fora do que o nosso produto. Exatamente, eu já trabalhei no Starbucks e então acabei por desenvolver ainda mais este gosto que tenho e agregar também o Sérgio nesta coisa de ver o Starbucks e a sério nós somos grandes consumidores. Então, outro facto sobre nós é que uma das nossas viagens de sonho é ir aos Estados Unidos e fazer os Estados Unidos de carro ou de caravana. É a mesma coisa que nós queremos muito fazer, conhecer a terrinha da terrinha da terrinha e fazer este percurso passando então pelas grandes cidades que nós tanto queremos conhecer nos Estados Unidos. Viver com o mínimo e conhecer o máximo. Conhecer cada estado e dá para perceber como é que eles vivem porque têm horas diferentes, a forma de viver lá é diferente em cada sítio. As paisagens. As paisagens, tipo, acho que ia ser uma mega aventura. Eu acho que sim. Olha, um facto sobre nós que eu acho que ninguém se sabe, de certeza absoluta, é que nós amamos ver o Masterchef Brasil. O de Portugal nós acompanhamos muito pouco. Aliás, na última edição não vimos um único episódio. Se vimos foi um ou dois. Sim, porque estávamos a fazer zapping na televisão. Nós gostamos muito de ver aquilo. E aprendemos imenso, além de que nós gostamos particularmente dos jurados. E não sei, eu acho que até a dinâmica e a forma da personalidade deles e tudo nos puxa mais do que ver dos outros países, no fundo. Então, outro facto sobre nós é que, embora não pareça, nós acabamos por ser o equilíbrio um do outro. Ou seja, naquilo que eu sou dos extremos, o Sérgio é muito mais pé no chão. E naquilo que o Sérgio é todo de loucura, eu sou mais pé no chão. Por exemplo, eu sou super sonhadora, eu estou a toda hora a programar coisas e fazer isto e fazer aquilo. E o Sérgio diz, olha... Queridinha, se calhar temos que pensar nisto e nisto e nisto primeiro. O Sérgio, o eu, se calhar faz sentido a sequência. E então, isso acaba por também equilibrar os meus pensamentos e realmente programar as coisas como devem de ser. Assim como ao contrário, até mesmo a nível profissional, o Sérgio quando já está a pensar numa coisa e a dizer, ah, eu vou dizer isto e vou fazer aquilo, eu estou aqui e digo, Querido, calma lá a pipoca, não é bem assim, não é dessa maneira que aves agir, calma um passo cada vez. E então, isto acaba por ser bom porque um não é mais do que outro, mas acabamos por ser o equilíbrio um do outro. O que é de ser? Exatamente. Um outro facto sobre nós é que nós temos um desejo muito, muito, muito grande de abrir um negócio e juros. Nós temos algumas ideias que já estão bem estruturadas, nunca avançados ou por falta de capital ou, não sei, não era o momento certo ou qualquer coisa assim do género. Mas um dia vocês vão a um negócio e não se... Então, malta, outro facto sobre nós é que, apesar de amarmos viajar e de ser a nossa maior paixão, nós odiamos fazer a mala, não é algo que nos agrada fazer, é chato, embora seja o momento ou dos momentos mais importantes da tua viagem, nós queríamos só que ela estivesse pronta para nós irmos e embarcarmos. Basicamente, eu acho que é isso. Mas nisto, a Raquel, apesar de não gostar, ela é louquinha e faz listas e listas e listas determináveis de coisas que tem que pulevar e que não se pode esquecer. E então, arruma a mala toda direitinha. Já eu, desde o Ará, no dia anterior, vamos lá pôr as coisas no tamal e se faltar, olha, temos pena. Outro facto sobre nós é que nós somos viciados em McDonald's. Apesar de não ser comida saudável, aquilo é muito bom e nós comemos imenso. Somos gordos. Somos gordos mesmo, é isso. E no fundo não sigam este exemplo, só que lá está. Somos felizes e gostamos de comer McDonald's. E pronto, não faz muito bem. E eu também. Outro facto sobre nós é que nós somos os doidos e os tipos de pessoas que utilizam as camisolas piurosas de Natal. No fundo, eu não acho pirozeira nenhuma. Acho uma camisola super natalícia, super gira. Nós adoramos. Nós temos um monte de vídeos aqui no canal de Natal, tanto desta edição de 2019 como da edição de 2018. Ou seja, em muitos desses vídeos vão-nos ver com camisolas que piscam, com camisolas com desenhos. E eu acho que quando nós estivermos a projetar o nosso closet, cheira-me que nós vamos ter que ter uma secção só para as camisolas. Porque nós temos várias e nós tentamos, no fundo, comprar uma para cada um todos os anos. Uma coisa muito interessante, este facto, é que nós dormimos de venda nos olhos. Eu não dormia até nós começarmos a viver juntos. A Raquel começou a apanhar o vício de querer dormir de venda nos olhos. E quem experimenta, gosta, habitua-se e nunca mais larga. Então, outro facto sobre nós, é que nós temos este gosto em comum e queremos muito conhecer as sete maravilhas do mundo moderno. É algo que realmente acaba por ter a ver com a questão de sermos apaixonados por viagens, tendo em conta que nós já mostramos o nosso interesse e já dissemos várias vezes que queremos passar por vários países, queremos viajar o mundo. E então, isto acaba por ser um bocadinho óbvio. Outro facto sobre nós, é que enquanto casal, nós não tomamos nenhuma decisão sem falar um com o outro. Acho que a base da relação, ou de uma relação, deve ser a comunicação. E nós aprendemos isto muito bem ao longo destes 5 anos em que estamos juntos e que faz já parte do nosso dia-a-dia. Tanto que agora acaba por ser até intuitivo. Acaba por ser válido, tanto para as nossas decisões mais importantes, como também em decisões pequenas. Também fomos construindo esta nossa relação desta maneira. Outro facto sobre nós, é que nós somos formados na mesma área, na mesma escola. Fomos ambos melhores alunos do curso, só que em anos distintos, em triâneos diferentes. Mas acaba por ser engraçado a coincidência, não é? Então, o facto não é estranho, e é muito estranho sobre nós, é que nós dormimos com uma ventoinha ligada o ano inteiro e dois entredomos. Já faz até o biscoço. E não usando lençóis de cima, só lençóis de baixo. Já para não falar que a ventoinha é usada num método muito bom, que é o abafo ao ressonar. Que abafa ao ressonar do cérebro. E portanto, porque a ventoinha, nós estávamos de falar nisto outro dia, a ventoinha faz um barulho semelhante àquilo nós ouvimos a barriga das mães. É verdade. Uma das coisas que nós mais gostamos de fazer juntos é comer. Comer, porque gostamos de comer, além de gostarmos de cozinhar e de experimentar gostos diferentes, comidas diferentes, nós gostamos só de comer. E ainda para mais quando nós vamos para outros países, das primeiras coisas que nós vamos logo à procura para ir visitar é restaurantes, é sítios para fazer brunch, é coisas novas de determinados países para experimentar. Porque nós gostamos disso, nós gostamos de experimentar. Um facto muito bom sobre nós é que estamos sempre a dizer que vamos começar a ver uma série nova, mas nunca começamos. É muito a mal. Com as coisas que se colocam na nossa vida e os trabalhos e assim, nós, a sério, eu espero que este ano seja um ano de podermos realmente ver mais séries. Porque eu realmente gostava muito de ver séries que tanta gente fala, que são ótimas, que são mesmo muito fixe. O nosso último facto é que nós temos uma grande sensibilidade de ver oportunidade de negócio em tudo. No fundo, nós começamos por falar num tema banal e quando andamos por nós já estamos a ver o preço, o design, o espaço. Já criámos produto, já criámos serviço e no fundo estávamos se calhar só... Até o Marte, tipo, nós já o criámos, como é que vamos nos publicar, como é que vamos fazer, onde é que vai estar, quais são as cores. E no fundo, se calhar, não chegando assim ao extremo, mas só estávamos a falar de espalheta à bonheta. Pronto. E nós temos muito esta capacidade, esta sensibilidade e... Não me puxem pela nossa imaginação, não acho que é melhor não, porque é capaz... É coisa de flor. É, muito facilmente. E malta, eu espero muito que vocês tenham gostado deste vídeo. Deixem aqui nos comentários se gostaram. Nós podemos até fazer uma versão de eu a dizer factos sobre o Sérgio e ele a dizer factos sobre mim. Eu acho que era muito giro nós vermos o outro com os nossos olhos. Deixem aqui nos comentários se tu gostas desta ideia. E pronto, eu acho que é isso, não?